A Flor de Lótus Funerária inaugurou as dependências de seu novo escritório na Avenida José Froio 313, em Flórida Paulista. Com portas abertas para toda a população, a empresa apresentou a modernidade e o conforto entregues aos seus conveniados neste empreendimento. Em conversa com a reportagem da TV Folha Regional, a empresária Josui Matsuda destacou que, em breve, novidades serão apresentadas para a Cidade Amizade. Um desfile pelas ruas e avenidas de Flórida Paulista anunciou um novo marco na história da empresa. Legenda Adriana Zanotto